As pessoas que estão aqui querendo morrer, a Xuxa tem muito mais pra dar. Valeu, gente! O show continua! Beijo! Beijo, galera! Obrigada eternamente, galera! Valeu! Desculpa, galera, mas tem coisas que são desnecessárias na vida da gente, a gente passada. Um sentimento que eu queria que todos ficassem muito alegre. Peço desculpa a vocês e peço a todos vocês que liberem comigo. Liberando geral! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho